Olha, agora a gente vai falar de um caso chocante também, vou chegar aqui pertinho do Jorge pra gente conversar juntos aqui com a repórter Suzy Farias, já vamos chamar a Suzy lá fora aqui com a gente. Suzy, minha amiga, é o seguinte, um bebê teria morrido dentro de casa, foi durante o parto, o que aconteceu? É com você. Bruna, um recém-nascido que nasceu nessa quarta-feira no bairro São Marcos, de acordo com a mãe, uma jovem de 20 anos de idade teria nascido sem vida. O parto aconteceu dentro da própria residência. A jovem, logo depois de dar à luz, teria cortado o cordão umbilical desse bebê e, como ele não chorava, começou a fazer aí todos os movimentos pra ver se ele esboçava alguma reação. Depois disso, deixou o bebê em cima da cama, em casa e foi até o Hospital Materno Infantil da Serra. Quando chegou lá, já com a placenta descolada, sangramento vaginal, foi atendida pela equipe que, vendo aquela situação, acionou a polícia. Pois bem, a jovem ainda está internada e a polícia agora vai estar reunindo, na verdade, provas pra definir o que de fato aconteceu. Se o bebê realmente morreu durante o parto ou se houve algum outro tipo de complicação, até mesmo se houve algum tipo de crime. A jovem continua internada no hospital e, assim que receber alta, vai direto pra delegacia pra prestar esclarecimentos sobre essa questão, sobre esse parto. Então, a gente vai ficar acompanhando pra saber como vai se desenrolar essa história. É com vocês aí no estúdio. Bom, que triste, né? A polícia realmente tem que investigar. Obrigada, Suzy, pelas informações. Até daqui a pouquinho. Obrigada, Suzy.